É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do grado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do grado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu